Carujos, tudo bem? Hoje nós estamos fazendo um vídeo novo sobre como escolher o melhor navio cruzeiro para a sua família e para os seus filhos. Confere aí! A escolha do navio cruzeiro é muito importante para você agradar a todos os membros da sua família. Às vezes você não está viajando só com seus filhos, mas sim com o vô, pai, tios, outros filhos, sobrinhos, etc. E aí é importante você agradar todo mundo. Então você tem que saber realmente escolher o navio para você que de repente sugeriu a ideia de viagem navio não se sentir assim, uau, que pressão que eu estou para poder agradar todo mundo e você conversando com a gente vai poder orientar você com relação a isso, ok? Então a primeira coisa que você tem que ver é o tamanho do navio. Você tem navios pequenos, médios, grandes e agora tem uns mega navios. Então uma dica aqui que eu vou dar inicialmente, uma única análise que eu vou falar aqui é que quanto maior o navio, maiores as opções do que fazer a bordo. Tem mais atividades, mais opções do que fazer a bordo, entendeu? Mais brinquedos para os seus filhos e também opções de entretenimento para os adultos. A outra coisa que tem que ver também é o ano de fabricação do navio e também o ano de reforma. Ou seja, será que foram implementadas coisas novas nesse navio? O que tem de novo? O que tem a oferecer as tendências? Por exemplo, aqueles mega navios e por falar em mega navios que tem na Royal, na Norwich, na MSC, na Costa e em outras companhias de cruzeiro também, você sempre tem que estar antenado que você tem que fazer reservas de certas atividades, mesmo quando elas estão inclusas ou não inclusas em seu cruzeiro. Você tem que fazer as reservas antes da viagem. Mas não se preocupe, você comprando seu cruzeiro com a gente, você ganha o pacote prêmio de orientações e suporte completo do seu cruzeiro. Eu vou estar pessoalmente conversando com você, até mesmo a bordo se você precisar. Manda um WhatsApp e eu vou estar ali de resposta na hora, qualquer dúvida que você precisar. Essa é a vantagem principal de você fazer o cruzeiro com a gente, sem nenhum custo adicional. Aqui você só sai ganhando. Beleza? Então acompanha aí que o próximo vídeo vai falar sobre quais as melhores companhias de cruzeiro para a sua família ou uma viagem com seus filhos. Até!